Fiz a esquecer o mundo então Na minha mente cê faz confusão Toda hora, tu rebentas com a baritada Quem te fala um brato e não importa Tentou confus, me tem a mão na boca Gira, GD, 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 Gira É só você, 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 baby, é só você É uma nuvação boa como faz O bocadão numa e ela tirou toda a paz Amiga dela se mentir Sem não ter balanço da tua Wii Não dá pilha, pode eu sair daqui Faz assim, mexe assim Ela tira e mete todos os talos Todos pensam tipo que é seu trabalho Gosto que eles brincam com o taco Ela não tem tempo pra achar Se os moços nadam aí Jogo dela, boy, não é filho Ela age de ti porque é ti Passa-se a perna e ela dá o fling Fizeste esquecer o mundo então Na minha mente cê faz confusão Toda hora Tu rebentas com a paritota Que eles falam pra ti não importa Teu toque faz meter minha mão na boca Cheira, tira, gt, um Cheira, tira, gt, um Cheira, tira, gt, um Cheira, tira, gt, um É só você, é só você É só você, mano, é só você É só você, é só você É só você, é só você É só você, bebê, é só você Cheira, tira, mt, um É, mina, puxei o zoom Tequila e Grey Goose Na minha mente então eu já não tô good E ao contrário tu traz moal é boa Mete só dos tropas a bater à toa Teu corpo tem mel, nem és a gamboa Te comer deve fazer bem a saúde Gimboa Tu és o pamboa, supa, supa, dom Toma a loucura Essa racha na tua saia e o teu decorre Eu te quero, mas esse nome é com todo Mas essas tuas amigas Já tão alta sangue, eu pôr dia Me quer bebê, é só você Tenho medo, qual é, qual é Chama as tuas juízes Chama os meus juízes Vamos sair daqui e fazer acontecer Fizeres esquecer o mundo então Na minha mente cê faz confusão Toda hora, tu rebentas com a paritota Quente, falam, brata e não importa Teu troco faz meter minha mão na boca Che, vira, gt, 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 vira gt, vira, 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 g Transcrição e Legendas Pedro Negri